O que caracteriza uma árvore? Instantaneamente as pessoas dizem que é um dos maiores mistérios da ciência A forma como uma única célula torna-se um organismo complexo Ai, que fecho! Que? É do titanic? Não A volta em vez de uma sala Lógico que eu mudou a sala A bunda! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, eu vou começar um vlog Vou gravar pra vocês o meu fim de semana Super empolgante Primeiro fim de semana que eu acho que vou fazer alguma coisa de outra Na verdade, só hoje, né? Que eu vou sair com a minha prima Aí, eu vou sair com a minha prima A gente vai assistir uma peça Sei lá o que a gente vai fazer, mas a gente vai sair E eu vou levar só a minha câmera pra gravar pra vocês Tá? Vou deixar o meu celular Porque eu já não gosto de sair com câmera Agora, sair com a câmera e com o celular É pra acabar Então, eu vou gravar pra vocês o meu fim de semana E eu espero que vocês gostem E eu estou chegando na mesma hora que a Tati Então, a gente está aqui com a minha prima já Ela nunca aparece no nosso canal, né? Nunca aparece Nunca aparece Nem sabe o que eu sou E a gente está indo numa peça Eu achei que ela sabia E ela não sabe nem o nome Então, a gente vai ir E a gente conta pra vocês Qual é o nome A peça de rua E sobre o quê? É uma peça de rua A única coisa que a gente sabe Gente, chegamos A princípio... Oh, uma pomba! A princípio tem muitas... Poucas pessoas Olha lá, o nome da peça é Tempos de Cleo Tempos de Cleo é o nome da peça, tá? Agora nós ficamos sabendo E a gente está aqui na Praça Santos Andrade Pode falar, né? Olha o Snap Como que é viver a vida De uma... Ser prima de uma blogueira Blogueira Ah, acabou sim Copel Telecom e Renault Por favor, desligue os celulares E aproveitem o espetáculo Gente, tem uma pessoa aqui Que ela está querendo arrumar briga Eu não sei se ela faz parte do teatro Ou se é realmente uma pessoa Um morador de rua Vou mostrar pra vocês Bom, se ele é ator, ele é muito bem Faz muito bem o papel dele Está querendo arrumar briga com os carinhas? Agora está de boa Não arrumando treta comigo, está bom Porque às vezes a gente acha que está confortável no lugar E nem percebe que debaixo tem que sair Que foi o Piscínio que morreu E o outro é o Pró Gente, se vocês quiserem tirar foto em algum lugar bonito Vem aqui nessa praça É bonito também E é acessível Não precisa apagar nada Não precisa apagar Geralmente é pra fazer praça É praça Santos Andrade Pra quem não sabe Curitiba Curitiba, é isso mesmo Gente, terminamos Terminamos Não dá vergonha, né? Não terminamos não Porque quem terminou foi amanhã É verdade Amanhã terminou a peça Foi bem legalzinho Eu gostei É meio que comédia e tal Aí terminou Ela perguntou se ela morava na rua de verdade E a mulher é atriz Eu achei que ela morava na rua mesmo É coisa da mesma coisa Aí agora a Tati vai lá fazer a sobrancelha E eu vou passar na farmá Aí aqui? Uhum, na farmácia Tá, chegou Ah, então eu vou ali Tá aberto? Ó, deixa eu te mostrar onde eu vou ficar Tá bom Você foi gravar e subiu na escada Então a gente estamos a subir na escada Bem emocionante Bem emocionante A Tati vai me mostrar onde calor E ficar pra mim na farmácia Então a gente tá bem calor Ai, meu Deus Aqui é um banheiro Será que eu posso entrar ali? Pode Será que é a mulher ali? Feminina Que é mais comum Vamos lá no banheiro Vamos ver o que tem Espera Vamos ver o que tem Opa Ah, tem um espelho Olha, gente Que incrível Gostei desse banheiro Olha, tem espelho Podem vir aqui Bem legal Que ela é uma prima que eu tenho Ela é bem legal às vezes Tem o café longo e o café curto Qual é a diferença do café longo pro café curto? O café longo é maior O copo maior é curto Sério mesmo? É Não sei se é verdade Mas vamos pegar essa água Mas não tá Será que é assim? Tati, sabe como que abre isso? Ai, meu Deus Não dá pra fazer com a máquina na mão Pera, gente Consegui pegar água Tchau, Tati Tchau Ai, se você quiser, sei lá Ai eu te encontro depois No mesmo lugar Gente, fui na farmácia Comprar Cera e creme De pentear Não tinha nenhum dos dois Comprei comida Gente, fomos ali na farmácia, né? Ai eu paguei A mulher me deu o troco E eu tava querendo sair Sem levar o produto Dá zero pra ela Dá zero pra ela Eu saindo sem levar o produto E pagando, né? Tá certo? Tá podendo gastar Mas por hoje é isso, gente Amanhã eu gravo mais pra vocês O que eu for fazer de empolgante Só tem eu e meu pai aqui em casa O meu pai tá tocando violão A minha irmã Mata a pariga Gente, esse foi o meu dia emocionante Eu espero que vocês tenham gostado E amanhã a gente conversa mais, tá bom? Então um beijo Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Então hoje é domingo Hoje é domingo E a gente já foi na missa e tal E agora a gente tá assistindo o sorteio da Mega Mania Pra ver a gente ganha Esperança de pobre, né, gente? Quem sabe um dia Então Hoje a gente, eu acho que a gente não vai sair Eu acho que a gente não vai sair Eu acho que eu só vou editar vídeo Bola de número 11 Bola de número 11, Giovana 11 Fica quieta Gente, a Giovana cantou na missa hoje Que orgulho, não é, mãe? Tá concentrada achando o que a gente vai ganhar Ai, que que tem? A gente tem esperança Gente, a minha irmã tá querendo inventar um Inventar não Ela já viu Que é o experimento do Ovo Do ovo Ovo de ferro E eu vou mostrar pra vocês se isso vai dar certo Ai, meu Deus Primeiro você pega Dois garfos E prende com dois elastiquinhos Qualquer elastiquinho Daí você abre um pouco e cola com ovo Só com ovo Cuidado pra não quebrar Isso vai dar certo, mãe? Não sei não Terminou, ela terminou de deixar o ovo preto Ó, não foi tudo preto, mas pelo menos assim Aqui, agora eu vou encher de água Pirou? Pirou Mãe, a Giovana falando que eu pirei E agora? O que vai acontecer? Quero ver, pera Agora eu vou tirar O que vai acontecer? Ó, a minha mãe também tá numa expectativa Não vai nos decepcionar Deixa eu ver se dá certo Uau Que eu não tô entendendo Eu não tô conseguindo decifrar Ele tá parecendo que é ferro Olha isso Que amazing Ai, meu Deus Então eu tô passando o vídeo aqui pro YouTube E eu vou encerrar o vlog do fim de semana por aqui Como vocês viram, a única coisa que eu fiz de legal foi ontem Uau O que é isso? Termina esse daí antes Eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui Meu Deus, que barulho Tchau, gente Até o próximo vídeo